Fala galera do Review de Games, nós somos da Loja Nova Era, a loja onde tem o Playstation 5 e o Xbox mais barato que existe E também E o Nintendo Switch gigante, cara Gigante Vem tirar uma foto aqui com a gente Esse é do Happy Skin, gigante Especial pro Review de Games E dá uma olhada no canal da Nova Era Games no Youtube, porque tem promoções muito boas lá toda semana E aí galera, beleza? Daniel aqui Hoje vamos com mais um vídeo, e dessa vez, de falha nos jogos Os famosos Glitchs e Bugs Lembrando que o Glitch e o Bugs são bem parecidos A diferença entre os dois é que o Glitch geralmente você controla E você pode usar ele ao seu favor Isso no modo single player ou até mesmo no online E é aí que o bicho pega Tem muita gente que explora Glitchs, explora falhas pra se beneficiar Aqui no Review de Games mesmo, a gente já fez um vídeo onde o cara conseguiu ser campeão De um torneio que pagava milhares de dólares explorando um Glitch Bem, ele ficava imortal e ganhou e ninguém fez nada Porque ele não tava trapaceando, entre aspas Ele não tava usando o hack Ele explorou uma falha Esse vídeo eu vou linkar, caso você não tenha assistido, assista, vale a pena Já o bug simplesmente acontece Você tá ali jogando seu jogo e do nada ele... E morreu Eu acho que deu pra entender, né? Eu espero que vocês assistam até o final Não passa daqui sem deixar o like Porque isso ajuda demais Então deixa o like aí, caso tenha caído de paraquedas Se inscreva e ative o sino É importante demais pra gente continuar crescendo aqui E sem mais, bora lá A última atualização de temporada do Fortnite incluiu personagens do anime Avatar Não só os personagens, mas também os elementos Água, fogo, terra e ar Você pode usar isso na gameplay, cara É incrível Porém, não demorou muito pra galera descobrir falha nessas paradas E eu tô falando de invencibilidade E você consegue ficar imortal de uma maneira absurdamente simples Você só precisa da dobra de ar e de uma lata de lixo Sim, uma vez que você tá perto de uma lixeira É só pular dentro dela e ativar a dobra de ar Fazendo isso, a lata de lixo vai explodir E logo depois o Aang entra em um modo de transe Onde ele tá ali meditando E enquanto ele tá nesse modo, ninguém toca nele Você pode até mesmo explodir um carro perto dele que nada acontece Agora, um conselho de amigo Não faça esse glitch Pelo que eu vi, a Epic é bem chata com esse tipo de coisa De frente de outras empresas, ela bane a galera que abusa ou faz esse tipo de coisa Tekken 8 foi lançado em janeiro de 2024 A essa altura do campeonato, o jogo caminha passos largos para 3 milhões de cópias vendidas E não é à toa O jogo é muito bom e também conta com um modo de customização sensacional Aliás, é nesse modo de customização que a galera encontrou e explorou uma falha Não me pergunte como, mas um filho de Deus conseguiu usar itens de customização gigantescos em FT's competitivas Galera, é bem bizarro, se liga A skin fica tão grande que até prejudica a visão, uma vez que ela toma quase toda a tela E isso é até engraçado de certa forma Mas quem não achou graça nenhuma foi o Katsuhiro Diretor de Tekken 8 Ele foi no Twitter dizendo que os caras eram cheaters e que eles iam banir E ainda pediu ajuda da comunidade para que eles reportassem pessoas que estivessem abusando disso Seguinte, agora vai uma pergunta para vocês Eu quero que todo mundo comente e que seja sincero Na opinião de vocês, jogadores que usam, abusam de glitz de Snipe Deveriam ser tratados como um hacker é tratado? Tipo, ser banido e tal? Cara, comente aí, seja sincero Quando você estiver jogando o simulador de voo da Microsoft E estiver passando pelo Brasil Olhe atentamente para o solo Que talvez você veja um bug enorme Na verdade, um buraco Eu estou falando para vocês olharem atentamente Porque anos atrás, muitas pessoas relatavam que aparecia com uma frequência muito grande E você pode até se enfiar lá com o seu avião E você pode até se enfiar lá com o seu avião Esse bug é tão estranho que chega até a dar medo O jogo de terror Five Nights at Freddy's Violação de Segurança Contém um glitch assustador Eu não conheço bem esse jogo Então qualquer equívoco, por favor Corrijam aí nos comentários Bem, o glitch que na verdade é quase uma punição Ou é uma punição Ele acontece quando você meio que dá um salto em uma parte do jogo Pelo que eu pesquisei, é isso Se você avançar em um momento ou em um local que você não deveria Ou se você chegar lá antes da hora Gigamonte vai dar uma de Naruto e vai se multiplicar E todos eles vão caçar o jogador Mano, isso é extremamente assustador Não, 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 não Agora um glitch clássico do Super Smash Bros Jogadores desse game começaram a mexer nos movesets dos personagens Trocando uns pelos outros Em uma dessa, trocaram o moveset do Pikachu pelo do Ganondorf E esse troca-troca de movesets resultou em uma nova espécie de Pikachu O Pika-Man As ideias, cara, lá ele Bem, esse Pikachu estica, ele fica bem maior E bem mais apelão também Agora eu quero saber, sem brincadeira, quem aí já conseguiu colocar as mãos no Pika-Man Comente Half-Life Alyx é um jogo de tiro em primeira pessoa Em realidade virtual Eu não sei vocês, mas eu ainda não consegui me adaptar com esse tipo de jogo Pra mim é tudo meio que beta Bem, durante o jogo você encontra uma lata de lixo Você pode abrir essa lata de lixo E lá tem um rato Por algum motivo desconhecido Esse rato começa a bugar no momento em que você mexe com ele É bizarro O que eu digo para você? Nós sabemos onde eles estão levando? Criminal Holding E então, quando eles realizam esses Eli Vans Para Nova Prospect Mas eu já estou trabalhando com um plano para ele voltar Você está perto do meu lab Continue com o grupo Nós vamos descobrir o que você faz Que glitch estranho E lembrando, se você está aqui até agora Por favor, se inscreva nesse canal e deixa o like Próximo No lançamento de The Evil Within 2 Existia um bug tenebroso Existia uma pequena possibilidade do protagonista ficar sem a cabeça durante toda a campanha Isso poderia acontecer caso você perdesse o seu pescocinho em alguma lâmina ou inimigo que arrancasse ele Bem, eu estou tentando censurar as palavras aqui, mas acho que vocês já entenderam Bem, se você morrer dessa forma, existe uma possibilidade do protagonista aparecer sem a cabeça E como eu disse antes, isso é até o fim do jogo O jogo Senhor dos Anéis Online foi lançado em 2007 E na época do lançamento, os jogadores descobriram uma falha que envolviam as cadeiras do game De alguma forma, alguém descobriu como andar nessas cadeiras como se elas fossem carros E o mais legal dessa história é que um grupo se juntou para caçar outros jogadores em cima dessas cadeiras Galera, ignorem a qualidade do vídeo que vocês vão ver a seguir É porque ele tem quase 17 anos Mas vale a pena porque é bem engraçado Só vinte e bom de lançar, os fachados apresente A tropa vai papar, igual a nós é vantagem Então vamos avante, luta teme e faz parte Viver no meio do mundo, isso se sabe sacanar A tropa é de idioma, só menoma o lento Tajado de lagorte ou a camisa do framengo Então vamos avante, luta teme e faz parte Viver no meio do mundo, isso se sabe sacanar Tô tipo me uva, o mundo toda danada Tô tipo Mc понравins, o mundo toda danada Você e eu rodando o весь ano Eu vim a ajuda, eu vim lhe violento, DJ Calvin occupar Tô tipo me uva, o mundo toda danada Tô tipo Mc onderzo, o mundo toda danada Você e eu rodando o ecosystem O meu ato dentro, eu vim lhe violento, DJ Calvin arranca Você pra mim, o lance collision sniper Tchau.